Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Meus irmãos, que bom estarmos aqui Você que está fazendo esse curso para o batismo O curso de pais e padrinhos Nós vamos falar um pouco sobre os sacramentos agora Essa é a segunda palestra Agora nós vamos falar do sacramento em si Mas para isso nós precisamos falar também de todos os outros Primeiro, o que é sacramento? O sacramento é o sinal visível da graça invisível Traduzindo isso para uma linguagem mais fácil Aqueles milagres que Jesus fez Ele realizou durante sua vida pública Eles são transportados para os sacramentos Então, hoje em dia nós podemos ser curados Nós podemos participar da multiplicação dos pães Só que nos sacramentos Nós podemos ressuscitar os mortos nos sacramentos Nós podemos abençoar a união do casamento Então, tudo isso é realizado que a igreja possui Esses milagres de Jesus são os sacramentos para nós Então, por isso que se fala Sinal visível, aquilo que nós podemos ver e tocar Da graça invisível de Jesus A graça a gente não consegue vê-la Você não consegue sentir que você está recebendo a graça de Deus Mas pelo sacramento você consegue ver a celebração deles E você depois sentir que está participando da graça de nosso Senhor Jesus O primeiro sacramento que nós vamos tratar é o batismo É pelo batismo que nós participamos da igreja de Jesus Graças a ele nós fazemos parte Somos lavados dos pecados que temos E introduzidos na família de Jesus A palavra batismo significa o mergulho É devido a forma que é celebrado A pessoa é mergulhada na água Hoje em dia a gente não faz isso em nossas igrejas A gente joga água, mas tem o significado do mergulho A pessoa é mergulhada na água Lavada do pecado E ela nasce uma nova pessoa O batismo confere para a pessoa Uma graça muito especial De ser filho de Deus Mas também confere a graça Dela ser perdoada do pecado Aquele pecado de Adão e Eva O pecado original Graças ao batismo A pessoa é purificada de todos os seus pecados E assim, uma vez que ela está limpa Deus mora em seu coração, em sua vida A pessoa passa a ser um filho de Deus E quem pode receber esse sacramento? Toda pessoa que não está batizada A criança ou o adulto A criança, como é o caso da maioria das pessoas A criança é apresentada à igreja pelos pais e padrinhos Para ser filha de Deus Ser purificada por Deus O batismo de adulto Ele é separado da criança Porque a criança ainda não tem a consciência Do que está acontecendo Nós batizamos a criança na fé da igreja O adulto, por sua vez Ele já tem consciência Por isso que a igreja Ela pede que todo adulto Queira ser batizado Ele inicie um curso de preparação Ele vai ter o padrinho E a madrinha sim Mas é ele que vai responder Pelo seu batismo Quanto às pessoas que celebram Esse sacramento Os ministros Que nós chamamos assim Normalmente são os padres Os bispos E os diáconos Mas em um caso de morte A igreja autoriza Qualquer pessoa Batizar um outro Em caso de morte A pessoa está morrendo E não é possível Chamar o padre O sacerdote O diácono O bispo Naquele momento Então A pessoa que está ali Pode realizar o batismo Mas do jeito certo E qual é o jeito certo? Fazendo o seguinte Tendo a água E dizendo a seguinte fórmula Fulano Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Maria José Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E enquanto fala isso Joga a água Sobre a pessoa Aí se realizou o batismo Em um caso Extraordinário De morte Um perigo de morte Que é iminente Que a gente sabe Que a pessoa estará Estará correndo risco De vida E normalmente Para as crianças E os que serão batizados Escolhem um padrinho A respeito Dos pais e padrinhos Já falamos Na primeira palestra Vou passar então Para o próximo ponto Que são as graças Do batismo A primeira graça Do batismo É que faz A criança Ser filha de Deus A pessoa que é batizada Se torna Filha de Deus Porque dentro dele Vem morar A Santíssima Trindade Pai, o Filho, o Espírito Santo O batismo Ele é Trinitário Ele Para acontecer Tem que usar Essa fórmula Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Igual está na Bíblia Tem muitas igrejas Outras denominações Que não fazem Dessa forma Não é vado Para a Igreja Católica Se alguma pessoa Vai passar De outra religião Para a Igreja Católica Se não for batizada Nessa fórmula Trinitária Não é vado Temos também É o perdão Dos nossos pecados É interessante Que quando o adulto É batizado E ele já está próximo A receber a primeira comunhão Ele nem precisa se confessar O próprio batismo Perdoa os pecados É como a confissão É claro que Ele só é celebrado Uma vez Para perdoar Outros pecados Depois do batismo Nós vamos ter Esse sacramento Da confissão A pessoa que é batizada Ela se purifica De todos os seus pecados Que já fez Em sua vida A criança e o adulto Ficam em um estado De graça A segunda graça Do batismo É que nos faz Uma criatura nova Nós passamos De criaturas Para filhos de Deus Esse estado Essa mudança É próprio do batismo É ele que nos faz Sermos filhos de Deus A segunda graça Do batismo É que nos incorpora Ao corpo místico de Cristo O que significa isso? Que nós com o batismo Nós pertencemos A igreja de Jesus A igreja de Deus Você pode usar também Aquele termo Da Sagrada Escritura Que o seu nome É escrito No livro da vida Você passa A pertencer Ao corpo de Cristo O grande corpo De Cristo A igreja Você se torna Você se torna um membro Vivo dela Por isso Que o batismo Ele tem que ser Celebrado Dentro das igrejas Para que tenha Significado Que a pessoa Ela se torna Um membro vivo Desta assembleia A quarta graça Do batismo É que Cada pessoa Que o recebe Vai ser marcada Na alma Com um selo Com a graça Indelével Isso significa Que uma vez Que você é batizado Você nunca mais Vai ser batizado Porque só acontece Uma vez E se você batizar Em outro local O primeiro batismo É o que valeu É esse que você Está recebendo É esse que você Está buscando Para os seus filhos E o seu afiliado A respeito do batismo Nós poderíamos Falar muitas outras coisas Mas vamos Ficar apenas nisto E é bom a pessoa Ter consciência Você que é pai E mãe E padrinhos Que a vida espiritual Do seu filho Do seu afiliado Está começando hoje Com esse sacramento A missão De todos vocês É ajudar Que o batizado Alcance a vocação dele Qual é a vocação De todo batizado É se tornar santo É se tornar uma pessoa Melhor É se tornar uma pessoa Um autêntico filho de Deus E hoje em dia Nós precisamos muito disso Do testemunho De cada um dos batizados O segundo sacramento Que nós vamos tratar Agora É o sacramento Do crisma O jeito certo De chamá-lo É a confirmação Esse sacramento Ele vai completar As graças do batismo Esse sacramento Nos faz Sermos Soldados de Cristo É assim que nós falamos Nas aulas de crisma Mas ele tem uma graça Também especial Ele vai completar O batismo Vai confirmar O batismo Com esse sacramento A pessoa que o recebe Ela se torna madura Na fé É um sinal De maturidade cristã Por isso que normalmente A pessoa que vai receber O sacramento Da confirmação Vai ser um jovem Vai ser uma pessoa Que já vai entender melhor O que ela está Celebrando Com esse sacramento O fiel Ele se une Mais perfeitamente A igreja E ele recebe também Dons especiais Do Espírito Santo Para viver a sua fé Já não é mais Aquele caráter Que a pessoa Não entende E assim A pessoa está mais obrigada A professar a fé Que ela recebeu Não ficar Apenas passiva Mas ativa Ela tem que evangelizar Ela tem que fazer Algo para Jesus Ela tem que fazer Algo para a igreja Para levar os seus irmãos A graça de Deus Isso nós podemos ver Na Sagrada Escritura Quando os apóstolos Impunham as mãos Sobre as pessoas E transmitiam para elas A graça do Espírito Santo Isso acontece muito Nos atos apóstolos Assim meus irmãos Nós recebendo O sacramento da crisma Nós vamos receber também A graça do Espírito Santo Em nós Na nossa diocese Na nossa paróquia Nós temos a preparação A preparação Para receber esse sacramento Em nossa paróquia Em nossa diocese Ela acontece da seguinte forma Por volta dos 13 anos O jovem vai iniciar Um curso O curso de crisma E ali fica 2 anos O adulto Ele fica apenas 1 ano Porque ele tem mais conteúdo Durante esse ano E ele aprende mais rápido No final de tudo O bispo vem E celebra o sacramento Normalmente É o bispo O principal celebrante Desse sacramento Na ausência dele Ele pede Que um sacerdote O faça Em nome dele E quem pode Receber esse sacramento As pessoas Que ainda não receberam E que estejam Em uma caminhada cristã Estejam buscando A santidade Estejam Com interesse Na participação Do sacramento E correspondam Com a vida Na graça de Deus Estejam se confessando Estejam recebendo A eucaristia É necessário Essa preparação Quem são As pessoas Que podem receber Esse sacramento Normalmente Todos aqueles Que ainda não possuem E que estejam Em uma caminhada cristã Estejam se preparando Confessando Comungando Essa pessoa Ela pode receber O sacramento É necessário Uma preparação espiritual Uma santidade Uma luta Pela perfeição cristã Agora O que vai receber O sacramento Ele precisa De uma ajuda Também De um padrinho Pode ser um padrinho novo Mas é mais recomendado Que seja O próprio padrinho Do batismo Então você que está Fazendo esse curso Se já é padrinho Dessa criança Você pode Ser novamente O padrinho de crisma Para ela O próximo sacramento É a eucaristia É o sacramento Que contém A presença real De Jesus A palavra eucaristia Significa uma ação De graças O pão e o vinho Apresentados na missa Eles são transformados No próprio Senhor Jesus quis dar A toda a igreja O seu corpo E o seu sangue Para ser o nosso Nosso alimento Esse sacramento Ele é muito especial Porque ele fortalece A cada pessoa No nosso íntimo Fortalece o corpo Fortalece a alma A pessoa não conseguiria Sobreviver muitos dias Sem a comida Por isso que o sacramento Da eucaristia É o alimento Dos fortes A pessoa que o recebe Ela tem mais força Para perseverar Até o dia Chegar no céu Esse sacramento Ele é sempre celebrado Ele é sempre celebrado Em cada santa missa É um dever De cada pessoa A cada domingo Participar da missa Vocês que vão batizar Essa criança Os pais e padrinhos Devem levar sempre O seu filho afilhado A santa missa É desde criança Que eles aprendem A ir a cada domingo Na igreja Se você não levá-lo À igreja Todo domingo Dificilmente Ele vai adquirir Esse hábito Porque aí Ele não viu Na figura do pai Da mãe Essa participação Esse amor E a criança Também não vai se interessar Mesmo que Às vezes Quando A criança ainda é pequena Mesmo que ela chore Na igreja Leve o seu filho E o seu afilhado A santa missa Nos une A família de Deus A cada domingo Milhões de cristãos Católicos Se reúnem Para celebrar A eucaristia A santa missa É onde nós Nos sentimos em casa Nos sentimos igreja Por isso Meus irmãos Eu peço a vocês Que não deixem A sua missa A cada domingo Passar Não percam a oportunidade De ir na santa missa Rezar E encontrar-se com Deus Quem pode receber a eucaristia? Todo batizado Todo católico Com fé Se aproxima De Jesus Pode receber Esse sacramento Que também Não tem o pecado mortal Que tenha se confessado Os pecados menores Que nós chamamos Veniais Eles são apagados No próprio ato Penitencial da missa Mas a pessoa Não tendo Pecado mortal Essa ofensa a Deus Ela se aproxima E recebe Jesus E quais são também Os frutos Da santa missa E da eucaristia São quatro A comunhão Nos une mais intimamente A Cristo Ele está dentro de nós Nós recebemos Ele é o nosso alimento A pessoa fica mais íntima De Jesus Segundo A comunhão Nos separa do pecado Ela dá força Para o pecador Vencer as investidas Do mal e do demônio Cada comunhão Cada eucaristia A pessoa está sendo Fortalecida por Deus Terceiro A eucaristia Nos une A todos os cristãos Em que Nesse exato momento Estão sendo celebradas As santas missas Ou seja É a forma de unir A nossa família Em cada santa missa Nos unimos A família de Jesus Quarto A eucaristia Antecipa Para cada pessoa O céu Você já tem o céu Dentro de você É uma doutrina bíblica Jesus deixa para nós Em São João capítulo 6 Que todos nós Temos que receber O seu corpo e sangue Depois se você tiver Alguma dúvida Nesse sacramento Leia O evangelho de São João No capítulo 6 Lá Jesus fala claramente Este é meu corpo E meu sangue E ele quer se fazer Alimento para todos nós A pessoa que é forte A leicida Ela caminha com mais Alegria para o céu Dever de todo pai E mãe Padrinho É levar o seu afilhado Para a santa missa Agora nós temos Mais dois sacramentos Esses são De cura Que é a penitência Que é a confissão Que todo batizado Deve fazer Toda pessoa tem que Receber Para ser purificada Dos seus pecados O sacramento da confissão Para muitas pessoas Despertam Um certo medo A pessoa fica apreensiva Ela não quer falar Seus pecados Mas se nós pensarmos O que significa isso Nós vamos ver Que as graças São muito maiores A pessoa que se confessa De todos os pecados Diante do sacerdote E recebe de Deus O perdão Ela não carrega Essa culpa Essa mancha Para a outra vida Todos os pecados Que nós somos Perdoados pela confissão Que também é bíblica Jesus não vai cobrar De nós no julgamento Nós precisamos De uma conversão De vida A conversão é necessária A cada dia Esse sacramento O sacramento da penitência Ele é o sinal Dessa conversão Você que confessa Tem que estar arrependido Dos pecados Você que está se confessando Tem que ter um arrependimento Olhar para a sua vida E falar da seguinte forma Eu não quero continuar Seguindo esse caminho De pecado Eu quero uma vida nova Daí portanto Meu irmão E minha irmã O sacramento da penitência Ele é uma grande graça Para todos nós É você chegar diante do juiz E já saber Que ele vai te perdoar A pessoa que celebra Esse sacramento É o sacerdote E não cada pessoa Às vezes tem um Que fala assim Eu me confesso com Deus Diretamente com Deus Você não é o ministro Desse sacramento O ministro é o sacerdote É ele que absorve Os seus pecados Eu mesmo posso falar Um outro padre Me perdoa os meus pecados Pela força de Jesus Todos nós precisamos Desse sacramento E quais são os efeitos Da penitência Nós somos perdoados Por Deus Nós nos reconciliamos Com a igreja A igreja fica manchada Pelos nossos pecados E nós nos reconciliamos Perdoamos Os nossos irmãos Tudo isso São esses efeitos Que ajudam muito A nossa vida espiritual E a nossa paz O outro sacramento É um são dos enfermos É esse sacramento Que às vezes As pessoas pensam Que é apenas Para a pessoa Que esteja morrendo Esteja agonizando Não, pelo contrário Esse sacramento Ele ajuda sim Os agonizantes Mas alguém Que esteja também Correndo um período De vida É necessário recebê-lo Jesus curava Tantas pessoas Na Sagrada Escritura E ele quer que nós Também nos aproximemos Dele Para pedir as bênçãos As doenças Podem levar As pessoas angustiadas Ao sofrimento Ao desespero A perderem a fé É nesse exato momento Que a igreja Pede que Aproximemos Do Santo Sacramento Da unção Possamos ser ungidos E reconfortados E Jesus também Curou tantos doentes E enfermos E ele enviou Os apóstolos Para que impusessem A mão E curassem Os enfermos E os doentes Quem é o ministro Desse sacramento Todo sacerdote Que você pedir A unção Em um perigo De vida Em um risco De vida Assim Alguma enfermidade Que seja mais séria Não uma gripe Não uma Bem grande Bem que eu não sei Mas uma enfermidade Que seja séria Que seja colocando A minha vida em perigo Talvez também Uma cirurgia arriscada Eu possa receber O sacramento Da unção Dos enfermos Os efeitos Do sacramento É um dom particular Do Espírito Santo Que ele ajuda A pessoa A receber Um conforto espiritual Ajuda a pessoa A ser curada Também E o conforto Que é encarar Os momentos difíceis Da vida Até mesmo A morte Com fé E esperança A não desanimar E pensar em Deus Nesses últimos momentos Nesses momentos Decisivos Para a nossa caminhada Esse sacramento Nos ajuda A não perdermos a fé Diante das dificuldades Da vida A permanecermos firmes Com Deus Na saúde E na doença A pessoa também Se une mais A paixão de Jesus Ela recebeu uma graça especial Para saber Conformar a sua vida Com o Senhor A aceitar a cruz De cada dia E nunca desanimar E por fim Também Esse sacramento É uma preparação Para a morte Porque nessa vida O mais importante Não é viver bem Mas morrer bem Então meus irmãos E minhas irmãs Vocês padrinhos E madrinhas Pais e mães Se vocês sabem De alguma pessoa Que está em perigo Devida No leito da morte Levem um sacerdote Até ela Para darem a benção Não fiquem com medo Se você também Hoje você está saudável Mas no futuro Você pode estar doente Se você também Sabe disso Peça ao seu filho E seu afilhado Hoje Que dê essa graça Para você Quando você sentir O peso da vida A enfermidade Esse filho E esse afilhado Ele tem que encaminhar Para você O sacerdote Para te dar um são Agora Os dois últimos sacramentos Que estão faltando São os sacramentos De serviço São os sacramentos Que nos ajudam A descobrir a vocação O primeiro deles É a ordem Vou falar Um pouco mais Resumido Porque esse sacramento É o que nos torna sacerdotes É o padre É o bispo Esse sacramento Ele vai ajudar A igreja Sem ele Não tem igreja Seria muito bom No dia do batismo Do seu filho Do seu afilhado Você consagreira A Deus Os meninos Você fala da seguinte forma Senhor Se tu queres Recebe esse meu filho Esse afilhado Como seu sacerdote O sacerdote do altíssimo Para ele colaborar Com a igreja E você reze Pela vocação Esteja aberto O dia que essa criança Se ele falar Pai eu quero casar Pai eu quero ser um sacerdote A filha falar Também Mãe eu quero ser uma freira Ou religiosa Você então tem que falar Sim meu filho Faça a vontade de Deus Na sua vida E não proibir Agora O sacramento da ordem Ele é para os homens Para se tornarem sacerdotes E padres A bênção para ser freira É uma outra bênção Dos consagrados Da vida religiosa Esse sacramento Que nós estamos falando Aqui hoje É aquele sacramento Que vai fazer a pessoa Descobrir o chamado De Deus na vida dela E que alegria Quando a gente descobre O nosso chamado Qual é a nossa missão Nesse mundo Ser sacerdote É um dom muito grande Uma bênção muito grande A família que tem Um sacerdote nela Ela é muito abençoada Significa que ela rezou E soube compreender A vontade de Deus O outro sacramento É o matrimônio Que muitos de vocês possuem Aqui é importante Nós destacarmos uma coisa Se alguém aí Não é casado E pode receber sacramento Procure o sacerdote Porque a ausência Do matrimônio Muitas vezes Ela está impedindo A graça de Deus Ela está impedindo As graças de Deus E as bênçãos Chegar na sua vida Às vezes a pessoa Sem o matrimônio Ela não pode Crismar Receber a comunhão Confessar Tem casos que até Nem pode batizar Porque está morando junto Amasiado E não é casado ainda Tem que casar próximo No momento do batismo Para a pessoa Continuar na graça de Deus Esse sacramento do matrimônio Ele só tem de ajudar O crescimento Da nossa família Às vezes as pessoas Se preocupam Com o casamento Cheio de festa Cheio de decoração E esquece Da graça de Deus Que elas Vai receber É mais importante Celebrar um casamento Na simplicidade Só com os noivos E os padrinhos Do que fazer Uma grande festa E aquele matrimônio Não fazer A vontade de Deus Por isso Meus irmãos e minhas irmãs Fica aqui A nossa recomendação Se você Pai, mãe, padrinhos Não é casado Procure o sacerdote Procure essa graça de Deus Dê o exemplo Para o seu filho Dê o exemplo Para o seu afilhado Porque é muito importante Normalmente Nós não vamos deixar Na igreja O padrinho E a madrinha Amasiados Porque tem que dar O testemunho De casamento Também Para o afilhado O pai e a mãe Que não são casados Nós pedimos Que traga um padrinho Casado na igreja Por isso Meus irmãos e minhas irmãs Esses são os sacramentos Da graça de Deus E que você Que é casado Seja fiel Seu matrimônio As nossas famílias Elas passam Pelo matrimônio A família de Jesus Ela passa Pelo casamento Você é responsável Pela vida Dessa pessoa Que está do seu lado Que você casou com ela Seja fiel Reze sempre O casal deve estar Sempre em oração Rezar em todos os momentos E na missa Um com o outro Vemos as vezes Apenas Ou o esposo Ou a esposa Indo na missa O outro fica em casa Não se deve fazer isso Temos que dar o exemplo Para os nossos filhos Vais juntos Rezem juntos Rezem o terço Em casa Todos os dias E é nesse ambiente Que nós Terminamos Essa palestra É justamente Nesse ambiente Que as nossas famílias Devem crescer Crescer na graça de Deus Na oração E santidade Por isso Meus irmãos e minhas irmãs Deus abençoe muito O seu filho Que vai ser batizado Seu afilhado Rezem por ele A alegria é nossa De poder colaborar Com a sua família Vamos confiar Na graça de Deus Que é sempre maior Do que os nossos pecados Vamos pedir então A intercessão De Nossa Senhora Nossa querida mãe E temos aí Os padrinhos de consagração A missão de vocês Vai ser Ajudar os pais Nessa missão Com Nossa Senhora Rezar a Virgem Maria Para essa criança Alcançar também Um dia A salvação Deixo para vocês Uma benção especial Eu desejo a todos Um feliz e abençoado Batismo Que essa criança Possa ser santa E nós possamos ajudar De todas as maneiras Ela alcançar A graça de Deus Uma benção especial Para vocês Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém